O que que é muito diferente, mano? Porque, tipo assim, galera, o... Os alienígenas de normal... Que isso, Gustavo? Que bicho que é esse? Ô, ele tá me atacando, ferrou! Vem pro duelo! Maluco! Nossa, ele tem muita vida! Fala aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Durantelli e estamos aqui pra começar mais um vídeo, galera, de Alien vs Predador. É o seguinte, galera, hoje estamos aqui num episódio muito aguardado pra vocês, né? Que vocês queriam muito que eu fizesse, que era o quê? Se a gente vier aqui, vocês queriam que eu evoluísse o Alligator pra Alien Rainha, mano. Isso vai ser muito top! Tô aqui com o Gustavão pra me ajudar daquele jeito. Gustavão, você tá preparado? Eu nasci preparado, meu amigo Donatella. É pra matar o Alligator, né? Tô indo. Gustavo, você tá louco? Você não falou que era pra matar ele? Pra ele se transformar em não sei o quê? Meu Deus, galera. O Gustavão é pra gente jogar a geleia pra ele, pra ele comer. Ah, tá pra você, beleza! Gustavão, você quer mesmo matar? O que você quer? Você quer me matar mesmo? Ai, cara... Ele tá querendo te atacar, tá vendo? Olha, tá dando dano com o Gustavão, velho. Ô, Durantelli, eu tô sem som. Meu som aqui tá, tipo, no moio. Deixa eu ver, vou deixar o meu 49, ó. Mas, enfim, Gustavão, a gente vai precisar dessa geleia aqui, ó. Tá vendo essa geleia que tá na minha mão aqui, ó? Verde luminosa, tá vendo? Hum, dá uma fome, gelatinho de limão, papai. Que gelatinho de limão tá louco? Você tá louco? Isso aqui é geleia de rainha, velho. Quero não, quero não, quero não. Ó, se a gente jogar um pack pra ela, Gustavão, ela basicamente evolui. É tipo um Pokémon, entendeu? Se a gente jogar essa geleia pra ela, ela vai evoluir. E ela tá, tipo, na penúltima evolução que a galera comentou. A galera falou muito que ela, na última evolução que eu dei agora, né? Ela vai se transformar no alien rainha. E, galera, vocês comentaram muito pra mim também pra aumentar mais a jaula porque, tipo, não ia ser o suficiente. Então, eu e o Gustavão botou a mão na massa, moleque. A gente abriu muito o teto agora. Tá extremamente gigante. Não tem mais o que reclamar. Se ela for maior que isso, meu querido, meu Deus do céu. A gente não sabe o que fazer. Mas, enfim, Gustavão, ó. Eu tenho só três Royal Jelly aqui. A gente vai ter que ir lá no plano dos alienígenas, mano. Ô, Doni. Oi. Bota esse narizão seu pra funcionar, ué. Vou botar aqui, ó. Olha o que eu vou botar pra funcionar aqui, que você tá falando. Ai! Eu tô entrando nela. Eu tenho garra. Eu tenho garra. Eu tenho garra de predador, meu querido. Relaxa. Ô, Doni. Ô, Doni. Ô, Doni. Esse narizão seu, isso tem que servir pra alguma coisa. Chegou o momento agora. Ai, meu nariz só não serve porque você é pequeno, Gustavo. Galera, pra quem não sabe, o Gustavo, ele é um anão. Olha o teu nariz gigante. Galera, o Gustavo, ele fica bravo quando a gente fala, mas o Gustavo é um anãozinho, é um pintor de rodapé. Não, não. Gustavo é pequenininho. Eu tenho 1,72 de altura. Eu sou anão. 1,69. 1,69. 1,69. Galera, é 1,69. Eu tenho 1,81. Gustavo tem 1,69, galera. É tipo 20... É quase 20 centímetros, galera. É muita coisa. Tem 2. Que eu me lembro, a gente contou lá na BGS, era 1,65, na verdade. Eu tô mentindo aqui, Gustavão. Gustavo... O Dônio tá mentindo, mano. O cara mentindo. Eu vou... Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. A galera sabe que eu só falo a verdade aqui no meu canal, Gustavo. Tô sabendo essa verdade. É, o Gustavo fica... O Gustavo fica bravo que a gente fala que ele tem 1,65, galera. Mas enfim, vamos lá. Vamos renovar esse negócio aqui, Gustavo. Gustavo, que a gente vai ter que matar muito o Alien agora pra gente pegar essas... Gosma, né? Não sei como é que fala isso aqui. Geleia, gosma, não sei. O que vocês quiserem é falar. É gosma isso aí. É gosma. Eu acho que é gosma mesmo. Ó, o duro é que a gente vai ter que esperar spawnar. A gente vai ter que ficar andando por aqui. E, Gustavão... Eu não aconselho você a matar com arma. Eu aconselho você a matar ou com espada de Dima... Ou com, tipo, garra de predador. Porque ela dura pra mais, entendeu? Eu só tenho espada de Dima, Dono. É o que sobrou. Tá... Não, tá de boa. Tá de boa. Já tá de bom tamanho já. Também ia falar pra você conseguir matar, tipo... Se conseguir matar, né? Até de espada de Dima é melhor ainda, tá ligado? Ó, já vi um ali. Já vi um pabate ali. Já tô indo pro duelo. Tô... Tô indo com você. Vamos pro duelo. Vem pro duelo, maluco! Mano, o que eu tô vendo ali? Tô vendo... Tô vendo alguma coisa. Pera aí, Gustavo. Deixa eu matar esse bicho primeiro. Sai! Matei ele, pulei? Ai, fiquei envenenado, mano. Do mesmo jeito. Ferrou, aquele bicho não tá vindo aqui. Ele tá preso, ó. Cadê você? Ah, você matou ele? Boa! Matei! Boa! Não dropou agora, não. Eu tô com medo. Eita, pega. Não dropou? Ferrou com o savão. Dropou no chão, só. Ferrou. É, ele demora pra vir com o savão. Demora muito pra vir. Como é que você pega essa gola? Não tem como pegar essa no chão, não? Não, ela dropa. Ela dropa. Isso aqui é a aça do chão. Ô, o duro que eu tô vendo um negócio ali, que tem sinal de vida termal. Ou seja, tem calor na vida. O que que lá? Calor na vida? Tô sentindo todo dia, velho. Não, não. Eita, Gustavo. Dropou uma espada aqui. Valeu, Gustavo. Tô brincando. Tô brincando. Mas olha só. Tem um bicho aqui que é muito diferente, mano. Porque, tipo assim, galera. Os alienígenas de normal... Que isso, Gustavo? Que bicho que é esse? Ô, ele tá me atacando. Ferrou. Vem pro duelo. Maluco. Nossa, ele tem muita vida. Mano, ele tem muita vida. Vou ter que derreter esse... Vai, Doni. Mata. Vamos matar. Mano, que bicho que era esse, viu? Ele era brancão. O que que é isso que ele dropou? Olha aqui, Doni. Deixa eu ver. Ah, não tô conseguindo ver. Tem vez que buga. Tem vez que buga pra mim e pra você. É, tem vez que buga, velho. Mas enfim, ó. Deixa eu baixar o volume aqui. Porque o volume tá gigantescamente alto. Baixei já. Ô, esse aí dropa. Não dropa. Tô vendo isso. Fica, Doni. É isso mesmo? Não, não. Tô no moezo aqui. Se eu não me engano. Tem aqui atrás. Aqui atrás. Deixa eu matar ele com a espada. Tem mais chance. Calma, relaxa. Mata, mata, mata a espada. Mata a espada. Dropou? Não dropou, velho. Ô, o duro é que, tipo assim, tem rumores que falam que se a gente mata aquelas minhoquinhas lá, é mais fácil de dropar, mano. Agora eu não tenho certeza. Só que aquelas minhocas a gente só... A galera não é difícil de achar, né? É, então. Aquelas minhocas a gente só encontra no planeta desprezador. Entendeu? Pode ir para. Mas aqui a gente consegue achar, né, Doni? Boa. Ai! Pilantra. Que pilantra, velho. Pelo jeito a gente vai ter que ir logo, tá bom? Vamos tentar ir lá. Antes que a gente fica demorando pra caramba aqui. Olha, o que que dropou pra mim? Caramba, você tá virando um alien, Gustavão. Você é louco. Não vira alien, não, parça. Ó, tem mais ali. Tá spawnando o duro que não vem, galera. Não tá vindo nada de nada, dica de nada. Vem três, vem três. Vem três pra você? Então já tá, tipo, tá dropando, pelo menos. Não, dropando tá só... Só demora, só. É, demora muito, não é real, né? A gente precisa de mais ou menos um pack ou meio pack, Gustavão. Quer ver, ó. A gente tem dezesseis. A gente precisa de mais dezesseis. Pra fazer o negócio funfar. Aqui, ó. Dá um bichinho aqui, sabe que ele dropa? Que bichinho que é? É uma... Deixa eu ver. Uma minhoca. É essa daí mesmo. Eu acho que é uma das mais fáceis de dropar. É essa. Dropou? Fake news, hein, Doni? Fake news, hein, cara? Ah, mano, tem um bichão vir aqui, velho. O duro que esses bichos são muito rápidos, cara. Que bicho estranho. Olha isso, ele não deixa... Eu tô com medo. Não dá. Dropou? Não dropou. Mano, vai demorar muito. Meu querido. Vamos fazer o seguinte. Vai demorar pra nós perto. Bora lá pra terra dos predador. Vamos ver se a gente encontra mais rápido lá. Porque lá, ô, Gustavo, tem mais bicho estranho, entendeu? Tem uns bichos que tem tentáculo. Tem aquelas lagartixas. Também tem, tipo... Eu falo lagartixa porque eu não sei o nome, galera. Mas tem lagartixa. Tem, tipo, aquelas minhocas também, entendeu? Então dá pra gente procurar. Segue eu aí. Tem um portal, ó. Já tô aqui. Peguei. Olha, tem esses bichinhos também, velho. Cadê? O Durique... Mano... Ai, caramba, Gustavo. Ah, mano. Caí aqui nessa merda de aço deles, velho. Durique... Mano... Atrás, atrás. Tem muito bicho aqui. Vou morrer. Morri. Morri no aço deles. Pilantra. Pilantra, velho. Meu Deus do céu. Esse dono é fraco. Não dá conta de sobreviver. É só o Gustavão mesmo. Ah, só o Gustavão. O Gustavão nem me ajudou. Filha da mãe. Espadado em você. Ah, não. Espadado nele. Aí, mano. Foi o Gustavo que me matou, velho. Foi o Gustavo que me matou. Que pilantra, velho. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Como a gente vai ter que achar mais 16... É que mais 16 não, né? A gente vai ter que achar mais uns 20, porque eu já peguei que dropou sim, Savo. Tá dropando, velho. Dropou. Eu peguei 3, é. Eu peguei 3 aqui. Eu também peguei 3. Então tá... Fechou, então. Tamo indo aí. De pouquinho em pouquinho a gente vai alimentando aqui a galinha, entendeu? Mas é isso, galera. Quando a gente tiver com quase meio pack por aí, a gente vai voltar. Deixa eu dar uma ajuda pro Gustavão antes que ele morra também, né? Vamos ver se eu vou pegar mais um. Se pegar mais um... Pegou? Nossa, fechou. Fechou, moleque. Fechou. Agora é só a gente começar já a tentar derrotar mais. Calma aí. Deixa eu tentar entrar no portalzinho aqui daquele jeito. Fechou, Gustavão. Espera aí, ó. Que eu tô chegando. Eu tô esperando. Ai! Ô, Dura... Olha essas minhocas aqui, pilantra. Olha lá, dropou. As minhocas é bem mais fácil mesmo, Gustavão. É? É. Ó, então eu vou voltar pra esse bioma, então. Mano, o Dura aqui... Eu tô no Moise aqui. Deixa eu jogar uma Enderpeel ali. Tô voltando aí pra você, então. Pode ir, ó. Beleza, beleza. Vem cá, que eu tô aqui, ó. Eu acabei de matar uma minhoquinha, mano, que ela dropou tipo três aqui. Só que o Dura aqui eu... Eu acho que eu não consegui pegar. Ah, tá aqui, ó. Vou pegar sim. Ah, mano. Eu não vou conseguir pegar. Calma. Peguei. Fechou, moleque. Peguei, ó. Nossa! Tô com 21, Gustavão. Já tô com 21 daquele jeito. Boa, boa, Dura. Eu tô tentando botar aqui que eu acho que eu perdi o portal. O portal sumiu. Nossa. Ai, quebrou meu capacete, velho. Nossa, a gente vai ter que começar a fazer mais armadura, Gustavão. De... É. De... De... De predador. Porque o meu quebrou. Tô indo, mãe. Tô indo. A minha mãe me chamou aqui. É, Gustavão. Você vai ter que me ajudar. Ah, Dura. Mano, tem um predador ali na frente, velho. Vou derrotar aquele predador ali. Será que ele dropa também? Eu acho que o predador não dropa, não. O predador só dropa o artefato dele, só. Mas, enfim, ó. Vou deixar ele dar cat no canto dele, né? Tá fazendo nada pra gente. Mas, galera. Olha só. Tá faltando aqui pelo menos mais 10, assim. Se a gente... Ó, tem um bichão aqui, velho. Morre. Tem mais um aqui. Matei a minhoquinha. Minhoquinha não dropou. Ferrou. Mas, enfim, gente. Ó. Eu e o Gustavo vamos ficar aqui. Vamos tentar pelo menos achar bastante. Porque a gente vai precisar de pelo menos meio pack. Se eu não me engano é meio pack, né? Mas se não der certo, qualquer coisa a gente volta com o pack, entendeu? Mas é isso, galera. Bora continuar procurando aqui. Galera, tamo voltando pra casa daquele jeito. Agora é só a gente jogar pro nosso querido alligator, né? E, galera, seguinte. No último episódio, eu também pedi nome pro nosso querido predador, moleque. Vocês comentaram muito. Teve um nome que eu achei muito interessante, que é hunter, né? Que, pra quem não sabe, hunter, né? É caçador em inglês, velho. O negócio é louco. Peraí, 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 peraí. Gustavo, o cara me mata. Você não rela. Eu ia colocar o nome dele. Você não rela, filhão. Você não rela aqui. Porque, galera, agora o nosso predaline se chama hunter. É caçador. É caçador em inglês, moleque. O negócio é louco. O que você falou com esse nome? Imagina, você coloca o nome dele assim de... Everaldo. Olha o que no mão. Everaldo. Meu Deus, eu não vou falar nada pra você. Não vou falar nada. Mas eu quero saber, Gustavo. Será que se a gente jogar Royal Jelly pro nosso predaline, ele evolui também? Não, não joga. Gustavo. Ele comeu? Ele comeu? Ele evolui. Não acredito. Calma, não joga. É, pode jogar, porque é um pack que evolui. Olha aí, ele come, galera. Eu tenho só três. Deixa eu ver. Olha lá. Ih, é o cocô dele. Olha aí, ele come mesmo. Olha por que ele não comeu agora. É, agora ele tá procurando. Ai, ele tá dando ninho, dando ninho. É que ele tá me focando. Ele tá me focando, mas se pá, ele come, dá pra gente evoluir. Ele dá pra gente testar esse negócio aqui. Mas enfim, Gustavão, vem cá. Essa chegou a hora, meu querido. Ó, o duro... Deixa eu ver. Eu quero ver um negócio, Gustavão. Vem cá, ó. Chega perto dela aqui. Ah, ela tá me focando, velho. Ela tá me focando. É que eu preciso que ela te foca. Calma aí, eu vou sair de casa aqui, ó. Saí de casa. Deixa eu ver. E ele não vai sair. Para de... Quer sair comigo hoje ou amanhã? Para de dar cantada nela, Gustavão. Tchucuca. Ela tá te batendo? Não, ela tá louca atrás de você. Ah, cara. Ferrou. Você que vai ter que fazer a missão, então, Gustavão. Vem cá, ó. Eu vou te dar 37... Olha aqui, ó. Tô atrás de você. Ó, 37 Royal Jelly. Você vai entrar lá dentro da gaiola dela. Vai jogar no chão para ela comer. Na hora que ela comer, moleque, ela vai se transformar em uma alien rainha. Beleza? Você consegue fazer essa missão? Tá bom, meu. Tá bom. Consigo. Missão dada para um soldado magnífico, Gustavo. É missão cumprida. Então, pode aí. Pegar aí, meu queridão. Faz o seguinte, Gustavo. Ó, tenta evoluir ela lá na... Ah, eu duro que vou ter que ir também, velho. Pera aí, Gustavão. Calma aí, ferrou. Não, não dá. Não dá aqui. Porque eu tô com medo dela bugar nesses blocos aqui de cima. Tá vendo? Não, relaxa. Ó, vou dropar aqui. Ela vai me comer, ó. Será que ela foi? Ela não tá indo. Eu duro que ela tava obcecada em mim. Quer ver? Eu vou tentar sair daqui, ó. Deixa eu dropar aqui, ó. Calma, não. Vou dropar tudo aqui. Ela vai comer ali. E depois vai ficar faltando só uma. Mano, ela não come. Ó, ela comeu. Ela tá parada ali em cima ali. Ela não come, velho. Relaxa. Calma aí. Pera aí. Não, não, não. Relaxa. Eu vou pegar bloco. Relaxa. Vou pegar bloco que a gente vai fazer um esquema louco. Quer ver? Vem pra cá. Deixa eu quebrar aqui com o Savão, ó. Ferrou. Ai, mano. Dura que ela tá... Olha. Ai, buguei. Dura que não dá, velho. Ela tá louca pra dentro de mim. Eu tenho que tampar. Por que ela tá querendo tanto ser assim? Eu não faço ideia também, cara. Dura que não dá. Ela me mata. Ela dá, tipo, muito hit no mim com o Savão. É... Alligator. Pega aqui, ó. Ó, pera aí, pera aí, pera aí. Tô chamando ela. Não, faz o seguinte, o Savão. Vamos ver no que que vai dar, velho. Já que não vai dar pra gente coisar os negócios aí... Dropa tudo, dropa tudo pra ela aí. Dropei ela. Ela não tá comendo, velho. O que que tá acontecendo? Dropa no pé dela, dropa no pé dela. Joga aqui pra mim, ó. Joga aqui pra mim. Com parado, com parado, com parado. Calma aí, ó. Ela não tá comendo. Pera aí, Savão. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... Eu vou tentar jogar uma Enderpeel. Ah, eu dou o que não vai dar, velho, pra jogar essa Enderpeel. Quer jogar uma Enderpeel. Joga a Enderpeel, joga, joga. Ali em cima, eu dou o que eu tô... Calma. Ah, eu dou o que não dá. Ela tá, tipo... Joguei? Fechou o moleque, tô aqui em cima, ó. Ah, ela vai escalar pra me bater? Tô com um coraçãozinho de vida. Joga. Joga, Savão. Ou ela não... Nossa, ela vai... Ela tá vendo... Ela comeu ou não? Ela não tá comendo, galera. O que que tá acontecendo? Pega, pega. Vai, Alligator. Bora, Alligator. Vamos comer. Ela não come. Ela simplesmente tá pissurada em mim, galera. Tô parado, tô parado. Deixa eu ver. Comeu. Comeu? Comeu tudo. Ai, vai precisar de mais, velho. Vai precisar de um pack. Ai, 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 Savão. Você tá pronto pra pegar mais, meu querido? É, Donny. Não tinha essa parte, não, Donny. Ah, velho. Eu não acredito, galera. Eu vou porque você tá aí em cima. Se você sair daí, vai bagunçar. Eu vou lá buscar. Mano, o Gustavão vai demorar tanto, Gustavão. Relaxa. Eu vou que você aqui, ó. Vou fazer um negocinho aqui. Vamos ter que pegar mais. Galera, conseguimos pegar, velho. A gente pegou muito agora, Gustavão. Pode dropar. Dropa pra aquele dono aí. Vou dropar. Que ela tá... No canto aqui, no canto ela come. Mano, eu tô com medo dela bugar, velho. Se ela bugar, tenta... Tira ela dali. Tira ela dali. Tenta tirar ela, Gustavão. Dá tapa nela. Dá tapa nela pra trás. Mano, ela bugou. Ferrou. Calma. Mano, tira esses botões aqui. Pera, pera, pera. Desbugou. Ela tá bugada ainda. Mano, o duro que ela não tá tomando dano. Calma, dá licença, Donny. Mano, quebra, quebra. Eu tô pegando aqui, Donny. Quebra, quebra. Tem que quebrar rápido, mano. Tu fala de mim dar tapa. Meu Deus, gente. Eu sabia que ela ia bugar, velho. Meu Deus do céu, o que é isso? Caramba, vai, Gustavão. Quebra mais. Quebra, Gustavão. Vai, Gustavão. Tô quebrando, tô quebrando. Quebra tudo, mano. Ela não perde vida. A vida dela tá 100%. Ela não perde, ela só tá bugada. Ela só tá bugada. Isso é bom. Meu Deus, que... Calma, vai. Ela perde e regenera, pra falar real. Ah, é verdade. Ela tá perdendo... Opa. Ela tá desbugando. Tô vendo isso. Calma. Ai, mano, ela tá entrando na frente, que eu tô tentando socorrer ela, pilantra. Calma, calma, calma. Vai. Pera, 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 pera. Você me bugou, ok. Não, ela desbugou. Ela desbugou. Mano. Ah, ela bugou de novo. Pera, só tem que que, Gustavão. Ela tá te seguindo. Vem cá, vem pra cá. Ela não tá me seguindo. Meu Deus. Mano, olha o tamanho desse bicho, galera. Que... Quem que ela tá seguindo, velho? Ninguém. Ela tá, tipo... Ah, ela dropou um ovo aqui, velho. Quê? Olha o ovo aqui. Não, esse ovo... Não, não, não. Não rela, porque esse ovo, tipo, é dela. Calma. Quebra aqui. Ai, ai, não tô conseguindo quebrar. Eu acho que eu achei o bloco que tá bugado, Gustavão. É esse aqui, ó. É esse aí mesmo. Calma, você entrou na minha frente. Pera, pera, pera. Tô tentando desbugar ela, galera. Mas não tá sem condições aqui. Ela não vai pra trás. Ela não vai, galera. E não tem nenhuma brechinha pra gente quebrar o bloco. Calma. Desbugou? Caiu? Desbugou? Desbugou, acho. Desbugou. Ah, desbugou nada, mano. Ela tá muito bugada, hein? Deixa eu dar uns tapas nela aqui. Tá necessita, tá necessita. Tá conseguindo quebrar? Tá necessita. Toda a vida dela, velho. Ela não morre. Agora ela tá começando a morrer, Gustavão. Morreu. A gente tem que quebrar esse negócio aqui rápido. Mano, a gente não vai conseguir quebrar. Meu Deus, a gente vai ter que bolar algum negócio. Ó, a picareta eu consigo quebrar aqui. Ó, não dá. Se a gente quebra aqui, galera, tá dando dano nela. Meu Deus, e agora, Gustavão? Ferrou. Ferrou, cara. Calma, vou botar aqui embaixo. Calma aí. Galera, eu e o Gustavão vai tentar dar um jeito. Tá quebrando? É outra. Ó. É só uma lá. Calma, Gustavão. Essa daqui, ó. Essas duas. Essas duas bugou ela, galera. Vou fazer o seguinte, ó. Eu e o Gustavão vai tentar dar um jeito de tirar essa pedra daqui. Não sei o que eu vou fazer. Vou tentar reiniciar o mapa pra ver se desbugue e tudo mais. Mas se desbugar, galera, a gente vai voltar aqui. Galera, a gente teve que ir atrás de uma Gravit Gun. A gente já pegou a minha Gravit Gun e conseguimos tirar ela daquele buraco, mano. Seguinte. Olha o tamanho desse bicho, galera. Não, é surreal, velho. É muito gigante, Gustavo. Você tem noção do que é isso? Olha o tamanho do ovo, mano. Mano, é muito grande. Parece o ovo de Natal. Olha isso. Ó, Gustavão. Vem cá. Vou te dropar a Gravit Gun. Segura ela pra mim e dá uma olhada nela. Calma. Segurou? Beleza. Tá, enfim, galera. Ó, deixa eu analisar aqui. Tá. Ela tem um negócio na cauda aqui que eu não tô entendendo. Parece que é uma gosma saindo dela. Deve ser ela produzindo o Royal Jelly. Entendeu? Eu acho que eles queriam fazer isso. Tem um ovo aqui. Parece o ovo amorf, entendeu? Eu sei que ovo que é esse. Eu só não sei o que que ele vira. Então eu quero que vocês comentem aí embaixo pra mim. Mas, galera, olha o tamanho desse bicho. Não, cara, sensacional. Deixa eu pegar aqui, ó. Pedregulho. Eu vou subir, Gustavão, pra ver a cara dela. Vai, eu vou pôr ela no chão. Onde você vê? Gustavo. Mano, que cara feio. Mano, que... Que isso, galera? O Alligator ficou gigante. Olha o tamanho da cabeça, velho. A cabeça dela é equivalente a um alien normal. Soltei ela, soltei ela. Soltou? Olha. E ela não tá dando dano na gente, Gustavão. Não. Ela não tá dando dano na gente. Ela parece que não bate na gente, né? Ela é boazinha. Ela é boazinha. Ela tá boazinha por enquanto. Ela parece você. Não, ela parece mais você, Gustavão. Eu ia falar que parece o Gustavão, mas ela é gigante, né? O Gustavão é pequenininho, né? Não ia parecer. Não, ela é grande. Aqui parece o seu. Gustavão, o nariz dela... Ela nem tem nariz, Gustavão. Olha a boca do Marcelo. Mas, enfim, gente. O vídeo vai terminando pra aqui. A gente conseguiu fazer a alien rainha, mano. Que negócio louco. Sinceramente, velho. Ela tem quatro patas. É muito louco. É muito louco mesmo. Na verdade, ela tem seis patas, né? Contando com a de trás ali e tudo mais. Mas, galera, o negócio é gigante. Tá fazendo um barulho insuportável aqui nos meus ouvidos. Mas é isso, gente. Quero que vocês comentem aí embaixo se a gente pode derrotar ela já. Ou se a gente queria outra pra gente, tipo, deixar essa aqui como nosso animal de estimação, né? Eu não sei. Mas, galera, o vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não esquece que eu estou postando três vídeos por dia. E também não esquece de passar no canal do Gustavão que vai ter na minha box, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E, durante a luz, saindo. Fui. 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 Tchau, tchau.